Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cão e o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje é Alânios, socorrista de gigante aqui. Exatamente, rapaz. Estou aqui com o meu querido Alânios hoje, pessoal, porque nós temos que falar aí novamente de God of War Ragnarok e, mais precisamente, sobre um envolvimento aí de Tyr com o nosso querido Atreus, que pode guiá-lo para a Angry Boda, que é aquela menininha que aparece lá no final do trailer, que todo mundo aí tá ligado, quem que ela é, namoradinha do Atreus aí, que vai gerar as bestas ali que nós conhecemos também, que aparecem no Ragnarok. No God of War 2018 já temos uma delas ali sendo apresentada pra gente. Então a gente vai falar sobre essa relação, como pode acontecer e por que o Tyr está envolvido nessa história também. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o link aqui embaixo no comentário fixado, o primeiro link aí da ProPlay Energy. E comprem lá os produtos como Energético em pó, Coqueteleira, Boné, tudo com 20% de desconto, utilizando o cupom MEIALUA20. E marquem aí o Alanius nas redes sociais quando os produtos chegarem aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara. Muita coisa rolou desde que o trailer de God of War Ragnarok foi liberado aí pra gente. E uma das grandes surpresas ali foi a aparição do Tyr, que somente é mencionado no God of War 2018. Muitos acreditavam que ele estava morto e tudo mais, e a gente viu que não, entendeu? Ele simplesmente estava preso, a gente deve fazer um vídeo pra poder falar sobre essa prisão dele aí, como é que aconteceu e tudo mais. Mas a gente vê que o Atreus levanta a ideia de ir atrás de alguém pra poder ajudá-los lá na sua jornada, poder descobrir um pouco mais também sobre a origem do Atreus e tudo. E aí o Kratos menciona nesse mesmo trailer falando, então, você quer dizer o Tyr, que é o deus da guerra dessas terras aqui, né? Das terras nórdicas e tudo mais. Eu acredito que nesse diálogo aí, o Mimir deve se envolver e passar essas informações pra eles. E tem um trecho, cara, nesse trailer, quando eles comentam sobre o Tyr, que o Mimir fala, então, o Odin, ele parece muito interessado em ter certeza de que um homem morto não foi encontrado. Ou seja, levanta-se aí a incerteza sobre a morte do Tyr, e a gente vê que eles revelam no final do trailer que o personagem aparece. E aí por que a gente tá falando sobre ele fazer uma ligação do Atreus aí com a Angry Boda, né? Que é uma giganta. Se vocês lembram de uma passagem no God of War 2018, o próprio Mimir fala da chacina dos gigantes que o Thor fez e tudo mais em Midgard, por conta de um tratado de paz que eles tentaram fazer, mas era um plano do Odin aí, pra poder conseguir ali o conhecimento, a sabedoria destes seres, eles perceberam, baniram o Odin e fizeram uma mágica pra que ninguém pudesse entrar naquele reino deles ali. Nem o Odin, nem ninguém. E aí o Odin ficou pé da vida, e a galera dos gigantes que estavam em Midgard, ele mandou o Thor chacinar, o que acabou acontecendo, e o Tyr, sendo um cara honroso, né? E também amigo dos gigantes, pois os gigantes gostavam muito dele, ele acabou ajudando os remanescentes a recuarem ali, saírem de Midgard antes que todos fossem mortos. A gente vê que o próprio Tyr, ele tem os olhos de Bifrost que o Mimir tem, que o possibilita, além de usar a Bifrost pra poder viajar entre reinos ali, né? Pra poder facilitar, ele vê além dos reinos também com aqueles olhos. Então, por ele ter ajudado, Alanios, esses gigantes aí a recuarem pra que não fossem mortos pelo Thor, na chacina que eles estavam fazendo, ele deve ser o cara que sabe onde estão esses gigantes remanescentes aí, e ele pode sim levar o Atreus e o Kratos pra lá, justamente pro nosso querido jovenzinho aí ter as respostas que ele busca, entendeu? A gente vê no final do primeiro jogo, né, quando o Atreus e o Kratos entram lá em Hiltonheim, né, eles estão no alto da montanha, você vê lá embaixo, assim, mão, parece que tem umas cabeças, negócio lá, que eu acredito, eu suponho que sejam uns gigantes adormecidos ali, ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que uma vez até perguntei pra você, né? Falei, Kai, o que é aquelas mãos no fundo ali? Ou petrificado mesmo, como a montanha que eles foram no pico mais alto tem um desenho de uma mão de dedos assim e tal, pode ser justamente uma outra montanha menor, alguma coisa do gênero, só que... É, a gente vê ali aquelas formas, né, que sugerem que tem alguma coisa ali, e talvez que o Tyr seja a ponte entre o despertar desses gigantes, né, eles aparecerem e tudo mais, e aí nesse meio tempo é onde o Atreus, ele pode acabar encontrando, né, a Angirvolda, que é alguém que deve ter sido protegido ali por intervenção do Tyr, essa questão da chacina, né, do Thor ali. A gente teve uma parcela dos gigantes aí que baniram o Odin, do reino de Jotunheim lá, conforme o Mimir conta pra gente no God of War 2018. Então restaram alguns lá no reino e tiveram esses aí que o Tyr ajudou a sair de Midgard, pra que eles não fossem mortos. Então é bem provável que o Tyr saiba a sua localização, e aí, cara, no final do 2018, como eles vão pra Jotunheim pra poder jogar as cinzas da Lauf aí ali, eles acabam não encontrando ninguém, apenas aquelas pinturas na parede, justamente porque eles estão escondidos. Eles não conhecem ainda o Atreus, não conhecem o Kratos e tudo mais, e eles não têm um nível de confiança, assim, nesses dois personagens, pra poder aparecer, pra poder se revelar. Com o Tyr, pode ser que isso mude, assim como aconteceu com o Odin, porque o Tyr foi a ponte desse tratado de paz que eles tentaram fazer aí, tanto o Odin quanto o Zayezir ali, quanto a galera de Jotunheim, entendeu? Ele fez essa ligação entre os personagens ali, mas acabou dando a bosta que deu, porque o Odin é um safado filha da fruta. Só que ele tinha interesses próprios, ele tinha interesses próprios ali na parada, no conhecimento, na sabedoria dos gigantes e tudo. Então eu acho sim, cara, que a gente pode ter um trecho ali, pode ser que bem longo até, com o Tyr junto dos personagens nessa jornada. A gente pode até ter algum outro tipo de missão junto do Tyr inicialmente, pra ele poder ou forjar a espada dele, que nós já comentamos em outro vídeo, né, que é a Tyrfing, ou então ir em busca dessa espada que já pode estar forjada, entende? A gente não sabe a procedência disso aí, se ela já vai ter sido feita mesmo, e aí a gente tem a participação do Durling na história também, que pode ser o cara que vai fazer a espada e tudo. São coisas que a gente vai ter que esperar pra ver, e é o que a gente pode imaginar com a quantidade de informações que a gente tem. Mas eu acho que o Tyr não vai fazer a parada de bom grado, assim, de cara. Ele deve pedir sim, tipo, pô, beleza, eu ajudo vocês, mas vocês têm que me ajudar antes. A gente comentou a respeito da possibilidade do Kratos usar, a espada do Tyr como arma, né, e aí a gente sabe que ele é o Mega Man, né, mata um boss e pega o poder e segue a vida, né. O que eu suponho a respeito do desenvolvimento do Tyr dentro da história é que, nesse caso, como a Freya, que era ali o Coringa, né, o personagem que tava ali e você não sabia quem era, mas ele te ajudava, né, você não sabia se era amigo ou inimigo ali, mas toda vez eles voltavam pra lá pra pedir ajuda pra ela, né, tal. Ela tinha esse ponto, né, que ligava as coisas dentro do primeiro jogo, né. O Tyr, eu acredito que nesse ele seja essa cola, sabe, entre os eventos ali, né. Ele faça, às vezes, da Freya, uma vez que ela vai ser antagonista nesse segundo jogo, né, isso a gente já sabe. Então, pode ser que o Tyr seja o cara que faça essa ponte entre todos os eventos, criando a relação entre o Atreus e o Anguervolda e todos os outros pontos, né, trazendo pra gente respostas a vários questionamentos, inclusive, né, do porquê do interesse em cima do Atreus, o que será que ele sabe a respeito do Ragnarok. Ele, eu acredito que vai ter um peso, que vai ter uma grande importância ali. Num último ponto, como ele, né, depois de ter servido a mão ali pro Fenrir, acabou sendo, né, dentro da mitologia, exaltado por esse ato e tudo mais ali, e acabou tendo um outro título, né, que tem mais a ver com a questão de intermediar, de apaziguar e tudo mais ali. Talvez esse seja o traço que os devs do jogo ali queiram trazer pra gente como o cara realmente que vai servir como o intermediador, que vai fazer as coisas acontecerem, né. Talvez esse seja o ponto fundamental de personalidade dele que a gente veja aí no desenvolvimento da trama. Pois é, eu acho que ele vai trazer muitas respostas pra muitas coisas que a gente tá querendo saber dentro do God of War desde 2018. Coisas não respondidas e tudo mais. Sobre a parada do Fenrir arrancar a mão dele, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Pode ser que isso aconteça? Sim. Mas pode ser que não também. E aconteça de outra forma ele perder a mão. A gente já falou sobre isso em um vídeo recente, mas nós temos algumas outras informações aqui pra poder conversar a respeito disso, que a gente vai deixar pra um outro vídeo, entendeu? Pra poder manter a curiosidade aí, né, pessoal? Deixem aqui embaixo agora o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui a respeito do Tyr, dele fazer essa ligação aí entre o Atreus e a Angry Boda, e os gigantes também, já que eles depositam confiança no personagem. Pode ser que esteja abalado um pouco ali devido a tudo que o Odin fez quando eles tentaram fazer o tratado de paz lá, mas eles devem saber também que o Tyr ajudou a recuar a galera que tava em Midgard pra evitar que todos fossem mortos pelo Thor. Bora esperar, deixe suas opiniões aí, a gente vai adorar ver de todo mundo. Não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Tchau.